Eu não tenho medo de dormir no escuro Nem o gato preto que subiu no muro Eu tenho coragem de ir ao dentista Eu não tenho medo de injeção Quando bate o medo não é mole não Dá um friozinho no meu coração Monstros e baratas, fantasmas, assombração Pra virar herói é só comer feijão Eu tenho coragem de ficar sozinho Eu não tenho medo de montanha russa Eu tenho coragem de fazer perguntas Quando não encontro explicação Quando bate o medo não é mole não Dá um friozinho no meu coração Monstros e baratas, fantasmas, assombração Pra virar herói é só comer feijão Música Música Quando bate o medo não é mole não Dá um friozinho no meu coração Monstros e baratas, fantasmas e assombração Pra virar herói é só comer feijão Quando bate o medo não é mole não Dá um friozinho no meu coração Monstros e baratas, fantasmas e assombração Pra virar herói é só comer feijão Esse projeto feito pela escola foi muito interessante mesmo porque fez a família participar, relembrar a própria infância e conversar com as crianças a respeito de como foi desde sempre então é muito bacana interagir com a família inteira inclusive as pessoas que nos auxiliam no dia a dia a babá e quem tem por perto os tios, os avós é um tipo de convívio que a gente realmente tem muito a agradecer e sobre hoje é sempre muito emocionante para as mães e para os pais ver os seus pequenos aqui dançando, pulando ou mesmo simplesmente vindo aqui em cima é muito emocionante e a gente tem que segurar as lágrimas Feliz dia das mães Feliz dia da Zmao Música Música